RCP Notícias Já são sete horas em Cabo Verde, vamos então para as notícias no primeiro jornal a abrir os destaques desta edição. Banco Mundial apresenta relatório sobre a avaliação de capital humano e o aumento dos investimentos em creches. O serviço de creche abrange apenas 20% das crianças até 3 anos de idade. Os cabo-verdeanos residentes em Texas, nos Estados Unidos, querem uma assembleia de voto mais próxima para facilitar a participação nas eleições em Cabo Verde. É uma das questões abordadas ontem em Dallas, num encontro com o Presidente da República. José Mareneves participa hoje na abertura das celebrações dos 20 anos do MCC. A região sanitária de Santiago Norte tem realizado ações de reforço e, a partir de hoje, durante três dias, uma ação de capacitação apenas destinado aos clínicos gerais, formação em psiquiatria e psico-farmacologia, uma iniciativa da Direção Nacional de Saúde. Os grupos parlamentares devem chegar a entendimentos e aprovar o novo Estatuto dos Municípios. Um apelo da Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, que se reúne hoje e amanhã na Ilha da Boa Vista. Um bot-campo de treinamento intensivo para empreendedorismo desportivo começa hoje no município de Tarrafal. O filme Pirinha, de Natasha Macalhães, já tem estreia agendada 11 de maio na Assembleia Nacional. São os títulos, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias, com o Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia. Votos renovados da Bom Dia, gratos pela sua preferência. As conversações no Cairo entre o governo israelita e o Hamas terminaram ontem num impasse e já há indicações que Israel pode estar a iniciar a ofensiva em Rafah. E já pediu aos palestinianos que abandonem a zona oriental da cidade e são mais de 100 mil. A Organização Mundial da Saúde já deu o sinal de alerta. Pode estar iminente uma catástrofe humanitária. De acordo com o The Times, as forças da defesa de Israel já fizeram hoje um apelo aos palestinianos para que abandonem os bairros da zona oriental de Rafah, os que ficam mais perto da fronteira com Israel, antes da ofensiva planeada para o sul. Os civis estão a receber indicações no sentido de se deslugarem para uma zona humanitária alargada na zona de Al-Massaui e Caniunus. Os palestinianos estarão a ser avisados através de panfletos, mensagens de texto e chamadas telefónicas com instruções sobre as zonas que precisam de ser evacuadas e que rotas devem ser utilizadas para chegar à zona humanitária designada. O primeiro-ministro Netanyahu declarou ontem que ninguém, nenhum Estado, pode impedir a Israel de realizar até o fim a missão de extremínio do Hamas. O serviço de creche abrange apenas 20% das crianças até 3 anos de idade. O cálculo é apresentado pelo relatório do Banco Mundial sobre a avaliação do capital humano e aumento dos investimentos em creches, que é apresentado hoje de manhã na cidade da Praia. Os ministros da Família, Eliso Freire, da Educação Amadeu Cruz e da Saúde, Filomena Gonçalves, entram num painel de discussão que pretende determinar quais devem ser as prioridades nos próximos anos para fortalecer o capital humano em Cabo Verde. Os dados do Banco Mundial dizem que das 36.055 crianças até 3 anos de idade, apenas 7.526 estão matriculadas em creches Brava, Boa Vista e São Vicente com taxas de matrícula significativamente superiores à média. O Fogo e Santo Antão estão muito abaixo da média nacional. Diz o relatório que o diagnóstico demonstra que o acesso às creches tem como maior barreira o custo que é mais alto que o pré-escolar. O relatório defende que o Ministério da Família, que tutela o serviço de creches, deve tirar partido da capacidade inspetiva do Ministério da Educação, que tem a seu cargo o pré-escolar. Um assunto que a Rádio de Cabo Verde vai detalhar ao longo do dia de hoje. A apresentação tem lugar hoje de manhã na cidade da Praia. Os cabo-verdianos, residentes em Texas, Estados Unidos, querem uma Assembleia de Voto mais próxima para facilitar a participação nas eleições em Cabo Verde. É uma das questões abordadas ontem em Dallas, num encontro com o Presidente da República. Hoje, José Mareneves participa na abertura das celebrações do 20º aniversário do MCC, e em Desafios do Milênio, um programa criado por George W. Bush, Presidente dos Estados Unidos, entre 2001 e 2009. Nessas celebrações terei a oportunidade de participar na Cimeira Empresarial África-Estados Unidos e aqui falarei sobre os 20 anos do MCC. haverá um painel com vários chefes de Estado e de Governo que irão refletir sobre os impactos do Millennium Challenge Account nos diferentes países abrangidos. Terei a oportunidade também nos Estados Unidos, em Dallas, de participar numa mesa redonda sobre o desenvolvimento da saúde em África. O chefe de Estado leva consigo a ambição do país de ser uma plataforma de prestação de serviços na área de saúde para a região, investigação, formação e ensino superior. Desenvolvimento de sistemas de comercialização e manutenção de equipamentos, mas também o desenvolvimento de redes hospitalares de prestação de serviços altamente especializados para toda esta região. E terei a oportunidade de falar, de modo abrangente, não só para Cabo Verde, mas para o continente africano, as possibilidades de estabelecimento de parcerias entre o setor público e o setor privado para o desenvolvimento do sistema de saúde em todo o continente. José Amélia Neves considera que o convite que lhe foi formulado pela diretora executiva do MCC, Alice Olbright, é uma distinção à Cabo Verde que, aliás, se prepara para montar o terceiro pacote. A região sanitária de Santiago Norte tem realizado ações de reforço das capacidades dos médicos e enfermeiros de todas as estruturas em que estão mais em contato com os pacientes de saúde mental. A partir de hoje e durante três dias, tem lugar no Gabinete Técnico da Região Sanitária de Santiago Norte uma ação de capacitação de clínicos gerais, capacitação em psiquiatria e psicofarmacologia, uma iniciativa da Direção Nacional de Saúde. O diretor da Região Sanitária, Santiago Norte, reconhece que a formação que hoje se inicia vai reforçar a programação iniciada na região logo depois da declaração de 2024 como ano de saúde mental. Nós estamos a entrar como parceiro para mobilizar todos os médicos no sentido de reforçar a capacidade em matéria da psiquiatria, sobretudo tem a ver com o diagnóstico, mas também para munir os profissionais de saúde de alimentos que lhes permite fazer o diagnóstico mais rápido e certeiro. João Batista Semedo realça que as delegacias de saúde de Santiago Norte têm trabalhado com os líderes das associações, nomeadamente para o reforço da literacia em saúde junto das comunidades. Nós o que é que fazemos? As delegacias normalmente fazem encontros nas comunidades com a população, abordando várias temáticas, sobretudo o que tem a ver com, por exemplo, a questão do uso abusivo de álcool e outras drogas, mas também ajudar a população a entender o fenómeno da saúde mental, sobretudo na identificação de algumas doenças mentais, como a depressão e outras doenças. Orientar a população para que esteja mais alerta com informações para que possa apoiar o seu vizinho, o seu amigo, os líderes comunitários como um parceiro importante junto da comunidade. Ou seja, através das delegacias de saúde, trabalhar no levantamento de todos os líderes comunitários. Isso não é só para a saúde mental, mesmo para outras patologias que nós trabalhamos, a questão da vigilância, por exemplo, a vigilância de outras temáticas das doenças com potencial epidémico. Nós também utilizamos os líderes comunitários como um ponto de referência importante junto das comunidades. A programação da Direção Nacional da Saúde contempla formações na área da psiquiatria, dirigida a médicos e clínicos gerais em todas as ilhas. No decurso deste mês, a meta é abranger 50% dos médicos que trabalham nas delegacias de saúde. Os grupos parlamentares, seja PCV e MPD, devem chegar a entendimentos e aprovar o novo Estatuto dos Municípios. O apelo vem da Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional dos Municípios, que se reúne hoje e amanhã na Ilha da Boa Vista. Maria Clara Marques Rodrigues defende que o Estatuto deve refletir a nova realidade política do país. Também Presidente da Assembleia Municipal da Praia sustenta que devem ser consagrados mecanismos de substituição de eleitos municipais ou variadores em casos de desalinhamento com os seus partidos. Sabemos que um deputado, um variador, quando é eleito, o seu mandato tem o fim. Mesmo que haja problemas, não temos mecanismos que permitam, porque dizem que é o mandato dele. Mas há necessidade de sentar-se à mesa e ver quais serão as alternativas para quando houver vereadores ou deputados que não querem ou que foram nomeados ou propostos pelos partidos e que não estão, até certo ponto, já com as mesmas ideias do grupo. Está a dizer a possibilidade de eleitos municipais independentes. Desde primeira hora para serem independentes. Senão, no momento da questão, temos que ver qual seria a melhor hipótese. Porque você entra como candidato do Partido X e amanhã já não vota nada ou tem problemas com o Presidente ou tem problemas com os vereadores, já não vota, é menos um voto que nas reuniões das câmaras ficam com problemas. E então, às vezes, pode maniatar todo o desenvolvimento da atividade das câmaras municipais. E é preciso ver essa questão com muita profundidade. Além do mais, o Estatuto dos Municípios deve clarificar a organização da passagem de gestão. Clara Marques sugere a constituição de uma comissão que integra representantes do Presidente Sassante e do eleito e da Assembleia Municipal. E até um especialista para fazer, naquele período antes da posse e depois das eleições, fazer, organizar a passagem de gestão ou passagem das pastas, eu digo sempre de gestão, na altura para se fazer uma passagem com todos os problemas e os avanços, os ganhos, para que amanhã não venham dizer, não, eu não sabia, não é? E também ver aquele período de gestão, como é que pode ficar. Gestão corrente, muitas vezes, é muito vago. Sem dúvida que há coisas no Estatuto que diz, mas há muita coisa que se faz. Quando se faz, que não está estabelecido na lei, como fazer? A Presidente da Assembleia Municipal da Praia anuncia que está disponível para mais um mandato. Clara Marques esclarece também que tem muitos projetos em carteira. Criar uma rede de mulheres eleitas municipais, que não existe, um Parlamento jovem, mas de uma forma diferente, municipal, não é um Parlamento municipal de jovens, mas que eles vão lá levar projetos concretos para serem discutidos e eles mesmos poderem executar esses projetos. A valorização das Assembleias Municipais é outra das bandeiras da Clara Marques e é, aliás, o tema de interesse público escolhido para debate no oitavo e último Conselho Geral da Associação Nacional dos Municípios, que decorre na Ilha da Boa Vista a partir de hoje e fecha o presente mandato do Poder Local com eleições previstas para novembro próximo, início de dezembro, provavelmente cinco dias depois do primeiro aniversário dos incêndios na Serra Managueta, o Ministério da Agricultura e Ambiente promove uma ação de capacitação para a criação de brigadas florestais comunitárias de primeira intervenção nos perímetros florestais de altitude em toda a ilha de Santiago. O município de Tarrafal acolhe, a partir de hoje até o próximo dia 11, a 14ª edição do Sport Bootcamp, um treinamento intensivo para o empreendedorismo desportivo. O objetivo, o projeto, iniciado em 2019, conta já Ernestina Lopes com a participação de mais de 150 promotores de negócios a operar em Cabo Verde. O Sport Bootcamp chega desta vez ao Tarrafal de Santiago e vai ser uma semana repleta de formação nas principais áreas de empreendedorismo desportivo. A 14ª edição vai acontecer no mesmo formato das anteriores edições, conforme avançou a RCV, Angelson Vieira, gestor do programa Sport Bootcamp. Vão ser uma semana de formação intensiva com participantes de várias áreas do desporto. Vamos ter mentores que vão trabalhar em consonância com os formadores que vão estar na formação no período da tarde. E, sendo assim, os participantes vão ter toda essa experiência de, em quatro horas semanais, começando na segunda e terminando na sexta-feira, com essa cadeia de módulos, vão primeiramente obter ferramentas que poderão utilizar na criação dos seus projetos e, no período da manhã, já as mentorias vão pôr em prática com os mentores esses aprendizados. Os quatro melhores projetos selecionados nas edições anteriores realizadas nas duas ilhas a sul do país irão dar sequências ao acelerador de ideias na cidade da praia. Levamos a 12ª edição à Ilha de Fogo e a 13ª à Ilha da Brava e tivemos um bom nível de participação. Foram muitos projetos inovadores e tivemos também vários projetos a apresentarem e a participarem no concurso de ideias. Destas duas ilhas iremos trazer para o nosso acelerador de ideias na Ilha da Praia quatro dos melhores projetos. Outros projetos que não estejam ligados diretamente ao desporto são também aceitos. Sendo assim, Angélson Vieira deixa mensagens aos que queiram entrar neste campo. Porque já tivemos em outras edições pessoas que trouxeram projetos que não estavam diretamente ligados ao setor do desporto, mas que de certa forma também faziam essa ligação. Sendo o Sport Bootcamp destinado não somente a agentes desportivos, mas também qualquer pessoa que tenha algum projeto ligado ao desporto ou que tenha em mente criar um projeto que venha a dar frutos e que esteja ligado direta ou indiretamente ao desporto. Desde 2019 o Sport Bootcamp já passou por São Tomé e Príncipe e praticamente todas as ilhas de Cabo Verde, faltando apenas São Nicolau para a conclusão desta volta em Cabo Verde. O filme Pirinha, escrito e dirigido por Natasha Magalhães, tem a estreia já agendada para o próximo 11 de maio no Salão Nobre da Assembleia Nacional Pirinha, retrata a história de uma jovem vítima de abuso sexual na infância, filmado na Ilha de Santiago. Pirinha conta a Elson Martins com um elenco totalmente caberdiano. A realizadora do filme, Natasha Craveiro, começa por dizer que o filme retrata a jornada de uma jovem rumo ao seu subconsciente em busca da cura para os traumas de infância. Sim, vamos dizer, ele está a acompanhar a viagem de um jovem mulher às masmorras de seu subconsciente, em busca de ser pessoa e em busca de trabalhar e eventualmente encontrar a cura de traumas de infância. Basicamente é isso que é o Pirinha. Ele está a abordar abuso sexual na infância, abuso sexual de crianças, de menores. Ele está a abordar isso e de uma perspectiva muito chegada à vítima. Natasha Craveiro faz questão de destacar que o filme é uma produção 100% cabo-verdiana. Ele é um filme, sim, filmado de 100% na Cabo Verde, com equipa 100% cabo-verdiana. E sim, atores amadores, mas que fazem um excelente trabalho. E não tem som, todo aquele universo sonoro, aquela música de Pirinha, foi tudo trabalhado para Oliver Oliveira. Portanto, eu percebi, ele foi feito tudo, 100% na Cabo Verde, produção, pós-produção, tudo ali. Tudo na Ilha de Santiago, sim. Embora ele falou na crioula de São Vicente, mas ele rodou tudo na Ilha de Santiago. O filme Pirinha é da produtora Cori Cachorro Filmes e a Antestres está agendada para o dia 11 de maio, no Salão Nobre da Assembleia Nacional, no âmbito do Programa de Comemoração do Mês da Europa, promovido pela União Europeia em Cabo Verde. Dia da Europa, no próximo 9 de maio. O presidente brasileiro Lula da Silva promete apoio ao Rio Grande do Sul que atravessa maus momentos com inundações. O presidente chinês, Xi Jinping, encontra-se em Paris desde ontem. Hoje, reúne-se com o seu homólogo francês, Emmanuel Macron. Para o presidente chinês, a visita tem um pendor essencialmente comercial, mas Emmanuel Macron quer pedir à China para exercer pressão sobre a Rússia e ser encontrada uma solução para a paz na guerra na Ucrânia. Passam agora 21 minutos das 7 da manhã, final desta edição do Primeiro Jornal, para esta segunda-feira, hoje dia de 6 de maio. Mais informações em www.rtc.tv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.